Produzir conhecimento científico tornou-se tarefa em glória e reservada a um número cada vez menor de pesquisadores no Brasil. A recente debandada do CAPS, órgão ligado ao Ministério da Educação e voltado ao ensino superior, é mais um sinal de alerta sobre as dificuldades vividas por mestres, doutores e pós-doutores nos últimos cinco anos. Nesta terça-feira, 34 pesquisadores da área de engenharia se juntaram a outros 80 que já haviam deixado a fundação. Eles alegam não terem condições de produzir avaliações de qualidade para os cursos de mestrado e doutorado. O processo de avaliação não acontece desde 2017 e é fundamental para o repasse de verbas e distribuição de bolsas. Ele foi interrompido em setembro por uma ação civil do Ministério Público Federal, que questiona os critérios para aplicar as notas. Cada programa de pós-graduação tem uma nota, um conceito, e isso depende muito da produção dos pesquisadores de cada programa. E, dependendo dessa nota, esses programas vão receber um auxílio maior ou menor do governo. A historiadora Flávia Calé, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos, acredita que o embrólio favorece as faculdades privadas, interessadas nas novas oportunidades trazidas pelo crescimento do ensino à distância. A paralisação por decisão judicial é movida por interesses privados, interessados em desmontar o sistema de avaliação, ou seja, desmontar o sistema de regramento, desregulamentar a pós-graduação para abrir para o mercado privado no estrito de censamento. Esse aqui é um filão de mercado. Além dos impactos causados por cortes no programa de bolsas no início do ano passado, quem quer seguir na carreira acadêmica enfrenta um outro problema. Há muito mais doutores se formando do que vagas abertas em suas áreas. Para você manter um doutor ativo na sua área, você tem que dar uma bolsa de pesquisa para ele, para que ele continue realizando a pesquisa, mas ele continue sobrevivendo e sem ter que mudar de área. E aí você tem um tempo entre o seu doutorado e a sua fixação numa universidade através de um concurso. A pesquisa de pós-doutorado de Felipe Lindau envolveu intensas etapas de coleta de amostras de gelo nas montanhas mais altas da Bolívia, com as quais ele estuda a variabilidade do clima na floresta amazônica e em todo o continente. Mas Lindau não sabe que rumo a coisa vai tomar a partir de fevereiro, quando sua bolsa será encerrada. O que eu tenho é um otimismo de que o que eu vim desenvolvendo teria um valor para a sociedade em geral, e isso incluiria empresas, o setor público. A possibilidade de concluir os estudos em alguma instituição no exterior é uma válvula de escape para cientistas que não encontram condições para desenvolver suas pesquisas no Brasil. Então a gente tem um processo crônico de fuga de cérebros, um processo crônico e não diagnosticado, ou seja, você não tem dados sobre isso, a gente não sabe o tamanho desse processo. E por outro lado você tem, que aí para mim é o principal problema, é a evasão da carreira científica. Essas pessoas estão indo para o subemprego, para o desemprego. Então nós estamos perdendo esses talentos. Inclusive eu recebi um e-mail ontem de um cara que é extremamente qualificado e que disse, janeiro acabou a minha bolsa, eu não sei o que eu vou fazer. Eu tenho uma filha e eu vou, sei lá, vender bala no sinal, eu vou fazer qualquer coisa. A pessoa não tem nem ideia do que ela vai fazer, né? Porque ela não tem treinamento, o treinamento dela é totalmente outro.